Aplausos Aplausos Fui polícia. Fui soldado. Estive fora da necessidade. Vendo jogo, guarde-a. Só com falta ser Andrada. Ontem à lead, hoje sehr ana. Diz o povo lá na ruribro. Entreguei roba o domo e a miséria continua. Não há nenhum milionário que seja feliz como eu. Tenho como secretário o professor do liceu. O tal abeixo poeta que dizem ser do alé é uma figura incompleta, sem uma galhaja ao pé. Há guerra, não lhe desmeia, porque alguns grandes da terra, vendo a guerra, entre terra a alheia, não querem que acaba a guerra. Falta quanto te apeteça, mas desculpe que eu te diga, falta na cabeça, só vem marido. Engraxa dores sem gaixa, há aos centros da cidade, que só usa o total gaixa que empenende a sociedade. Por que será que nós temos, na frente, aos montes, aos molhos, tantas coisas que não vemos, nem mesmo perto dos olhos? Tu, que tanto prometestes, enquanto nada podias, hoje que podes esquecer tudo quanto prometias. Para a mentira ser segura e atingir profundidade, tenho de trazer à mistura qualquer coisa por causa. Não acho que o maior procura tem nada mais de momento, que ter de chamar de cultura, à forma que a gente sente. O rato mete-se o círculo, sem pensar, o faz a arranhar. Depois o fica reputado, ou depois o larga do círculo, ou o que isto é dar a deputado. A ninguém faltava o pão, se estivesse o proízo. Ganhámos-nos na relação, pouco se produzisse. Eres um rapaz instruído. Eres um doutor, eu assumo. Eres um limão que estremido, não dá para o seu insumo. Ainda não me paraste? És tal qual o local na praia? Tu, que nunca trabalhares, sem pessoas que não trabalham? A fartura ao pé da fome, raramente se dá bem. Quase sempre quem tem come, às custas que não tem. O povo do meu país, para se esquecer que não come, lê a imprensa que diz, em Portugal não há fome. Quem nada tem, nada come. E ao pé de quem tem que comer, se alguém disser que tem fome, comete um crime sem querer. É triste que a gente veja tanta gente que não come. O pão, que é muito cheveja, matava bem essa fome. Entre grandes e pequenos, ficávamos quase iguais, dando uns um pouco menos e a outros um pouco mais. Nem os sábios, nem os coentos, sabem fazer de bombrado, há um traguiço mais complexo, e que não vou avançar. Até proximamente. Não se ensina, não se aprende. Não se compra, não se vende, mas nasce e mora com a gente. Vai subindo lentamente. Só assim será falteiro, que quem sobe de repente, raramente sobe bem. Não vêem mais desgostos, porque se é raciocionado, só os públicos estão dispostos, a sofrer-se em protestar. Sem que a discurso sempre disse, eu vou ouro, me desgostei. Gostei do que ele não disse, se nunca disse, não gostei. Chegasses como pudesses, mas nunca devias ter ido, nem fingido que não conheces, mas ajudou-se. Que importa perder a vida, é luta contra a traição, se a razão, mesmo vencida, não deixa de ser razão. Entre aleitos, ou trato, fala só de vegetal, quem prende a água que corre, é por si mesmo enganado, o Ribeiro não move, vai correr por outro lado. O homem, sem a perdão, o homem, a vida que corre, desde sempre, só acorda, quando morre. Não sei se sei, sou dos tais em que pouco saber cada, mas sei que é saber mais, a gente saber sabe. Contigo em contradizade, pode-se dar um grande amigo, a vida mais gostão, o tempo da cor do mundo. Embora os meus olhos sejam, os mais pequenos do mundo, o que importa é que eles beijam, os homens são de forma. Vinho que vai para o vinagre, não as trouxeram o caminho, só por obra de milagre, pode de novo servir. Para não fazer ofensas, e ter filhas felizes, não digas tudo o que pensas, mas peça tudo o que dizes. Gosto de apetar a mão, a asca dos calos que tem, também as coisas que pão, são ascas que se sabem bem. A mulher é a mulher mais bela, de forma-se estruturais, a mais bela é sempre aquela, de que nós gostamos mais, os telefórios, a mulher linda, para quem é que os soube ler, dizem mais coisas ainda, que tu sabes dizer. Meu amor, visitejei, a usar meias modernas, dessas meias que são feitas, da pele, as próprias pelas. Um beijo é sempre um beijo, um beijo é sempre um beijo, quando for dar-te a face, as quatro lábios de um beijo, formam um beijo de classe. És parque, mas és distinto, só vejo bem o que tens perto, não compreendes que temido, pois o trato dos perto. Neste mundo onde se vejam, os homens de pouco siso, só vejo os malucos sejam, os que têm a mais ruído. Negociando que vives, tens dinheiro e excelência, são coisas que recebeste, a troco da consciência. Não vos feites, há mais de um, mas calcula a tua classe, não conhece nenhum, para ninguém chamar-se. A viga tem um filho, a pobre tem um doce, a viga tem um menino, a pobre parei o doce. Que irei mal, daqui não saio, apenas canto que é meu, não só como um potecaio, mas só canto a que é meu. Ao chamar-te inteligente, ficaste desconfiado, por ser um nome diferente, daqueles que têm a chamar, a moça foi sem valor, pois é com a mesma altura, é carácter com uma dor, nem qualquer, porquê? Casado que arraste a asa, à mulher distinta quente, merece ter em casa, outro homem guardeiro. Ainda não. Há tantos que vos mandaram, em nomes de inteligência, que às vezes vêm pesando, que é por isso, que é na ciência. Um dos meus mestres, o que são, devem ser, söyloragem agora. O Porto, pedaços de fundação, que deixe de dar neste grupo. O Livro de Proderação, que desdehe de dar neste grupo. Pedaços de fundação, que desdehe de dar neste grupo. Pedaços de fundação, que desdehe de dar neste grupo. Obrigado. Aplausos. Obrigada.